Tá lá ao vivo? Dia 4 Tô com o Charles de Brau mesmo aqui Com o Charles de Brau Com o Charles de Brau Com o rock dança Eita 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 988-5307-42 O ZAP também viu Vamos tá junto lá Vamos lá gravar lá Colocar no sax Na hora Tamo junto G.O. do sax Valeu Fica junto